Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amigos, vocês têm me pedido muito que eu faça esse vídeo do Hangar, né, falando sobre o rework do Hangar, atualizando vocês o que vai mudar no personagem, e eu finalmente resolvi gravar ele. Acontece que foi revelado sexta-feira à noite esse rework, e eu não gravei ainda, por quê? Porque eu resolvi tirar um tempo de folga do laboratório, né, então eu deixei os vídeos gravados aqui pra vocês, e além disso, né, eu estou viciado nesse joguinho aqui, meu amigo, vocês não têm noção. Eu só jogo Star de Valley, eu acordo jogando Star de Valley, e eu vou dormir jogando Star de Valley também. Então a única coisa que eu tenho feito da minha vida é cuidar da minha fazendinha, e por causa disso eu não tinha gravado o vídeo do Hangar. Mas, bom, como vocês pediram muito, pediram no Facebook, pediram no Twitter, pediram na Steam, só não pediram no WhatsApp, o que me deixa até surpreso, porque vocês não pediram no WhatsApp, mas de qualquer maneira, estou aqui pra falar sobre as mudanças do personagem. Só comentando pra vocês duas coisas importantes, disclaimer. Primeiro, as mudanças não são travadas, então pode ser que a Riot mude isso, o Rioter falou isso aqui, né, que pode ser que eles mudem essas atualizações até a próxima atualização do LOL. Então, por exemplo, semana que vem, né, seria quando isso estaria chegando ao LOL, mas não é garantido que vai acontecer. E além disso, é que ele estaria disponível hoje, segunda-feira, no PBE. Só que eu não sei, porque eu entrei no PBE e não tinha nada ainda, né, pode ser que quando você tiver visto esse vídeo já esteja lá, ou não, quem sabe, né. Mas de qualquer maneira, vamos falar sobre o que mudou no campeão. Bom, primeira coisa que você vai notar é a passiva do campeão. Pra quem não sabe o que a passiva do campeão faz, é basicamente uma forma de ganhar um poder a mais nas próximas habilidades que ele utiliza. Então, por exemplo, você usa quatro habilidades, a sua quinta habilidade vai ser mais forte do que o normal, perfeito? Acho que vocês sabem como funciona o Rengar, né? De qualquer maneira, eles estão diminuindo de quatro stacks pra três stacks. Então, a cada três habilidades, a próxima habilidade que você utilizar vai ser mais poderosa, vai te dar um poder diferente, tá bom? Então, isso facilita bastante a vida dos jogadores de Rengar, porque cair uma stack é muita coisa. Então, você tá ganhando muito recurso por causa disso. Eles fizeram uma mudança de qualidade de vida na passiva do personagem também. Eles nerfaram vários personagens que têm velocidade de movimento, então eles nerfaram o Rengar também em relação à velocidade de movimento dele, diminuíram, né, de 50% pra 30% de bônus, mas aumentaram a duração, dobraram a duração. Então, se você ficava 1,5 segundos com, sei lá, 50% de velocidade, agora você vai ficar 3 segundos com 30%, que eu acho que você pode percorrer maiores distâncias, né? Caso você utilize uma habilidade, né, carregada, você ganha esse boost de velocidade por 3 segundos. Além disso, mudaram, né, o tempo, né, que a duração da velocidade, né, porque você consegue as três stacks, né, e você teria, normalmente, 8 segundos. Agora vai ser 10 segundos que você vai ter pra utilizar essa habilidade. Então, é uma mudança de qualidade de vida pra deixar mais fácil. E, além disso, também mudaram um pouco o pulo do Rengar. O pulo do Rengar, né, tipo, você não ganha stack de cara, né, você vai ganhar a stack apenas quando você estiver em cima do adversário, eu imagino, tá? Bom, enfim, mudaram, mudaram, fizeram uma mudança de qualidade de vida em relação ao pulo do Rengar também, mas, na minha opinião, ficou melhor no geral. A passeio do personagem ficou muito mais forte, tá? No caso do W dele, foi refeita a habilidade, então eu vou explicar pra vocês com mais detalhes, porque tem uma imagem só disso. E o E do Rengar, o tempo de, ele não tem tempo de casting quando você usa o pulo e usa o E no meio do pulo. O E dele é uma habilidade que pode ser utilizado, né, porque ela tem um casting time pequeno, ela pode ser utilizada durante dashes e coisas do tipo. Então, muitos jogadores fazem o quê? Eles pulam com o Rengar, e no meio do pulo do Rengar eles jogam aquela rede, e já pegam o adversário, né, se tiver carregado aí, estuna o adversário, ou melhor, enraiza o adversário, pra você descer o cacete dele, basicamente. Então, você não vai ter mais casting time pra fazer isso, facilita a mecânica do Rengar, pra quem não sabe jogar com campeão, e facilita a vida dos jogadores de alto nível, né, que gostam de explorar esse personagem. Então, e vai revelar o inimigo por 2 segundos, mesmo que você acerte a boladeira nele e não estune, beleza? Então, essas são as principais mudanças do campeão. Basicamente, diminuíram a stack, diminuíram a velocidade de movimento, aumentaram a duração, fizeram qualidade de vida pra funcionar melhor, e o E dele agora não tem casting time quando você tá pulando. Agora vamos pra esse vídeo do bolo, que é o W do campeão. Pra quem não sabe o que o W do campeão faz, é o seguinte, você usa o W, e o W faz com que o Rengar cause dano em área. Esse dano em área vai continuar a ser exatamente o mesmo dano, né, então ele vai continuar causando de 50 a 170 no normal, e de 50 a 220 quando tá carregado, tá bom? Então vai continuar o mesmo escalonamento, 80% a mesma coisa. A diferença é que o Rengar não vai ter mais a vida cinza. Pra quem não manja, quando o Rengar tá tomando dano, ele, tipo, fica com uma vida cinza. Se ele utilizar o W dele, né, ele se cura, basicamente. Então ele não tem mais isso. Porém, olha só que legal. Agora o Rengar ganha armadura, eu até pesquisei, porque eu lembrava do Rengar ganhar isso no começo, então eu acho que eles removeram, porque eu vi aqui na Wiki do LoL, e não tava escrito se ele ganha armadura, mas de qualquer maneira eu não sei. Se você for Mono Rengar, escreve aí nos comentários, porque eu realmente, eu não sou Mono Rengar pra opinar sobre esses pontos especificamente. Mas, se liga só, você vai ganhar de 10 a 30 de armadura e resistência mágica, e além disso, é aumentado em 50%, caso você acerte um monstro, ou um grande, no caso, sei lá, um vermelho, um dragão, ou se você utiliza isso num campeão do time adversário. Rengar topo aí, ó, tá mandando oi o Rengar topo, hein? E então você ganha 50%. Se você tem 30 de armadura, mano, você vai ganhar 15 a mais, você vai ganhar 45 de armadura e 45 de resistência mágica, mano, é muita coisa que você pode ganhar, serial. E, bom, basicamente, essa é a mudança base na habilidade do personagem, mas a questão da cura, né, que eu comentei com vocês que não vai ter mais a vida cinza, como vai funcionar? Ele vai ter cura sim. Quando você tiver com stack de ferocidade, se você usar essa habilidade carregada, você vai causar mais dano no adversário e se pegar, e, aliás, vai curar também, né, vai curar de 50 a 337, que número específico que a Riot escolheu, né, 337. E esse stack de cura não vai, não vai aumentar com AP, nem com dano, nem com nada, é só com nível. Então, de 50 a 337, baseado no nível do campeão. Então, no nível 18, 337 de cura, você vai ganhar toda vez que você utilizar o W dele carregado. Porém, se você estiver perto de um campeão do time adversário, isso aumenta em 50%, ou contra monstros da selva também. Então, o Rengar, ele vai ter uma cura mais garantida na rota. Ele vai ter uma cura, de fato, porque ele não tem, né, ele ganha a vida baseado no dano que ele tomou, então não é um negócio que aumenta, é um negócio que sempre diminui. Então, essa é a mudança principal que o personagem vai ter. Vai ficar mais tank, mais robusto, e vai ter essa curinha aí, que, infelizmente, não estaca, mas é uma coisa que vai ajudar bastante a vida do personagem, principalmente na rota topo. Eu consigo ver ele sendo forte na rota topo, porque ele não é ruim, ele já funciona na rota topo, mas agora ele vai ficar muito melhor no geral, né, três stacks, você não custa mana, você só fica expamando habilidade, coisas do tipo, o gatinho está feliz agora, né. Bom, enfim, essas são as mudanças, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e agora eu vou voltar aqui para o meu story de Vale. Beijo, e a gente se vê depois. e a gente se vê depois.